É Gamis Rodrigues na cobrança, ele vai de pé esquerdo, levantamento, olha o desvio, vai sobrar, vem Lucas, salva o goleiro, remote do Goal, vai pro São Paulo, reclamação de pênalti, vai todo mundo pra cima do Clausen, atenção, o VAR chamou, o VAR chamou e aos 49, o São Paulo pode ter um pênalti a seu favor. Atenção, pênalti! Aos 50 minutos, pênalti pro São Paulo! Dos pés dele, pode sair na vaga, de maneira dramática, Claus autorizou, Lucas, gol! Do São Paulo! Lucas! 53 minutos! O goleiro mais dramático possível, ficou reservado pra última rodada e tinha que ser você, Lucas! Crens para o São Paulo! Classificado! No sofrimento! Dois para o Ituano! No! Automata! Erva! Ei!